A luzão aqui ó, a cordinha, cadê a cordinha, a cordinha, se tem a cordinha não rola, olha o motor onde fica ali Cabe nas dedas, ninguém chama ele de safrada, a rua é uma motoreira, ninguém diz isso aqui ó, ninguém fala Não, ninguém usa, não é? Aqui, não é? Tá bom, tá bom É isso aí, eu não sei Obrigado.